Olá, sejam muito bem-vindos ao Terceira Dimensão de hoje. Foi inaugurada a obra de recuperação dos arruamentos municipais do Porto Judeu, afetados pelas intempéries de 2012 e 2013. A Vitec marcou presença na cerimónia. A obra de recuperação levada a cabo na freguesia do Porto Judeu, Conselho de Angra do Heroísmo, na sequência dos estragos causados pelas intempéries de 2012 e 2013, compreende duas ribeiras, Grota do Tapete e Ribeira do Texto, e vários arruamentos municipais. A reconstrução resulta de um investimento conjunto do Governo Regional dos Açores, do Município de Angra do Heroísmo e da Junta de Freguesia do Porto Judeu. A cerimónia de inauguração contou com a presença das entidades envolvidas. Nós estamos a falar de múltiplas obras, portanto, hoje nós estamos simbolicamente a inaugurá-las aqui, mas foram obras em muitos sítios da freguesia, em que, de facto, este túnel é a parte mais cara e mais imponente, mas houve que refazer estradas em muitos lugares da freguesia e há toda a reconstituição do Poço de Alain de Jogo da Bola, que também foi uma obra de algum vulto. No total, segundo o Edil de Angra do Heroísmo, o investimento está orçado em 2,5 milhões de euros. Álamo Menezes classifica a obra de complexa. Esta foi uma obra difícil e complexa, porque foi feita à porta das pessoas e, obviamente, tivemos que cortar o acesso. Portanto, as pessoas que vivem em todo este percurso daqui até ao mar, sofreram bastante com esta obra e, de facto, da parte da Câmara Municipal, temos que pôr um, digamos aqui também, um agradecimento pela paciência que tiveram, porque foram quase dois anos de obras à porta e estas obras com a escavação deste túnel, isto é praticamente tudo isto, é pedra por aqui adiante, foram obras de alguma violência que provocaram grandes trepidações e, portanto, grandes incómodos às pessoas. Também o presidente da Junta de Freguesia do Porto Judeu exalta a importância dessas intervenções no sentido da população local retomar o seu dia-a-dia junto das zonas habitacionais. Estas obras são de extrema importância, atendendo que faz a correção de toda a ribeira que existia, além de já estar prevista a própria correção da estrada em que a própria ribeira fazia-se correr pela estrada. Com o que aconteceu, veio-se melhorar em muito todas as condições de circulação, de acesso às moradias, às habitações e também do profilamento da própria ribeira. Na grota do tapete, onde incide mais habitações, acabamos por ter a ribeira submersa em que, em caso de chuvas e que ela corra não, não cria problemas alguns ao acesso e a toda a circulação normal de quem vive na zona habitacional. Ainda no âmbito da cerimónia inaugural da obra de recuperação dos arruamentos do Porto Judeu, afetados pelas intempéries de 2012 e 2013, o secretário regional do Turismo e Transportes, Vítor Fraga, salientou que a obra da rede viária já está totalmente completa, estando em curso o reperfilamento da ribeira do texto, cuja conclusão prevê-se para breve. Está patente ao público a exposição filatélica Memórias de Angra, no Teatro Angrense, que recorda a cidade de antigamente. Trata-se de uma iniciativa do Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo, que conta com o apoio da Autarquia Angrense. A mostra pode ser visitada nos dias úteis, das 9 às 17 horas. A exposição itinerante da Costa 1914-2014 está patente ao público no Museu de Angra, até dia 13 de setembro. A mostra é composta por 48 peças, distribuídas por duas salas, permitindo aos visitantes ter uma abordagem global da obra do pintor terceirense. Esta é uma iniciativa do Centro de Arte Moderna da Fundação Caluso Hubequen, em colaboração com a Direção Regional da Cultura e o Museu de Angra. Marcamos assim o ponto final no programa de hoje. Faça chegar as suas sugestões até nós, através do e-mail info.azorstv.com. Acompanhe o nosso trabalho em azorstv.com, e-mail canal 124432. O Terceira Dimensão regressa amanhã. Até lá, fique bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.